Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje nós estamos aqui com 10 dicas ali pra você que tá começando o Oolong Que não é muito familiarizado com o Generous Souls, mas se você também é familiarizado Quero tentar te ajudar aqui nesse vídeo com coisas que eu até gostaria de saber antes que eu zerar o jogo Tem muita coisa que eu fui aprendendo lá pra frente, como padrão eu trago aqui pra vocês Então antes de começar o vídeo, não se esquece aí e dá aquele like pra contribuir com este vídeo aqui Eu quero falar aqui nesse vídeo sobre a EBAC, Escola Britânica de Artes Criativa e Tecnologia Se você tá buscando um curso online no conforto da sua casa, profissionalizante, com bons profissionais Com mais já de 60 mil alunos, aqui é um bom momento pra você ver isso A EBAC disponibiliza diversos cursos pra você, como negócios, desenvolvimento de software, programação, design com o IOX Até curso de desenvolvimento de games, onde você vai do zero até o nível profissional, com projetos finais e tudo Com professores profissionalizados e competentes, sempre dando um ótimo suporte pro aluno E com aquela toda vantagem de você poder estudar no seu tempo, você poder fazer o curso no seu tempo Tudo online e com garantia de emprego até, em alguns dos cursos E no EBAC você tem cursos aí com até 60% de desconto E além do mais, se você usar o nosso cupom aqui, você vai ganhar 200 reais a mais, além desse 60% de desconto Então, pra você acessar a EBAC é muito simples, só clicar aí no primeiro link que eu vou deixar na descrição pra vocês Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre builds, né? A build que eu utilizei e a build que eu achei pelo menos mais interessante de se usar Eu acho que o elemento essencial pra qualquer pessoa que tá começando o jogo é focar na virtude de madeira Porque é o que mais aumenta a sua vida Claro que os outros elementos vão aumentar a vida também Mas você ganha o dobro de vida por cada ponto Mais que o dobro, né? Por cada ponto que você coloca aqui Você ganha em média 7 pontos de vida E nos outros atributos você ganha 3 apenas Então, né? Pra quem tá começando, vale muito a pena Você colocar, focar na virtude de madeira e focar num outro atributo secundário Que no caso aqui, eu foquei na virtude de pedra, de terra E eu gostei bastante dessa virtude por causa das magias, né? Você não vai focar na virtude apenas por causa das armas Mas também das magias que você pode castar usando essas virtudes Entretanto, você pode adaptar sua build pra outra Mas eu acho que a virtude de madeira é essencial Não tem como ficar sem E você tem armas que escalam com esse elemento aqui Então vale sempre a pena você tá olhando isso E aproveitando pra falar dessa build A gente tem que falar das magias, né? Como eu utilizei a magia de terra Teve uma magia que pra mim foi muito boa Em grande parte do jogo, assim E me ajudou em muitos chefes Que foi esta magia de pedra aqui Que é um muro imponente Ele gera pilares de pedras na sua frente Você tem que ter 7 ali de moral pra utilizar Então você acaba não começando a usar ele no início das fases Mas ele é muito bom pra inimigos Ou até pra alguns chefes Porque ele cria essa barreirinha por um tempinho Não é muito grande Mas isso é muito bom Às vezes um inimigo tá vindo pra cima de você Você usa E ele vai pra cima de você E não tá nem aí Bate nisso aí Perde dano Ou inimigos que estão encurralados Ali você usa Inimigos muito grandes Ela só acaba não funcionando Com aqueles inimigos Que não para quieto Fica pulando de um lado pro outro E às vezes ataca de longe Não vem pra cima de você Ela acaba ficando ali Um pouco inutilizada Mas em muitos chefes Ela me ajudou E ela tira muita vida Ela é muito forte mesmo, cara E juntando aí Com a questão de você ter pedras Você tem um reforço defensivo Que aumenta um pouco a sua defesa O único ruim é que ele dura muito pouco Você tem que ficar usando quase toda hora E lembrar de utilizar isso aqui Mas pode servir de uma ajuda E salvar você eventualmente Mas A magia que eu mais vim a usar Foi a do Muro Imponente E ela me ajudou bastante Até quase lá na frente do jogo Onde eu peguei uma arma Com uma habilidade Que aí eu utilizei mais aquela habilidade Uma coisa aqui, né Em relação à própria build Que a gente tem os elementos É o número das armas A letra que a gente tem nas armas Isso aqui é totalmente familiarizado Pra quem já joga Souls Mas pra quem não joga Aqui eu tenho uma dica Quando você olha bônus de ataque Você vai ver letras Do lado ali dos elementos No caso dessa minha arma aqui Por exemplo Ela vai ter uma escala A mais Com o elemento terra A menos com o elemento de água E C menos com o elemento de madeira Que é o elemento de vida Ou seja Quanto mais próximo do A Eu acho que tem S também Mas eu ainda não achei arma com S Quanto mais próximo do A Melhor essa escala da arma Então se ela for E Por exemplo A escala é ruim Tem umas por exemplo Nessa aqui Ela não tem nem escala com fogo Por exemplo Então se eu aumentar fogo Eu não vou ganhar nada de dano Então você vai querer armas Que estejam de acordo com o elemento Que você está upando No meu caso por exemplo Estou upando terra Estou upando madeira Que é o verde E ela escala muito bem com terra E também escala muito bem Com o verdinho Se eu quisesse aproveitar mais dessa arma Eu tirava tudo de vida ali E colocava igual terra e água Por exemplo Mas eu acho que perder muita vida Pode comprometer aí Dependendo como você estiver jogando Então né A letra Ela está relacionada ao atributo Se você upa muita terra Você vai criar armas Que tenham letra B A A mais S Se tiver Entendeu Então sempre busque armas assim E que escale com o elemento Que você está upando Essa arma aqui é muito boa pra mim Eu peguei ela na metade do jogo E zerei com ela E O poder de ataque dela Está muito bom até agora Uma coisa muito legal Que eu negligenciei Muito E cara Ajuda demais E Eu não vi o jogo mostrar isso Eu só li no tutorial Ali nos menus do tutorial Que você pode Usar o defletir O defletir Que é o parry É muito importante Mas você pode usar O defletir Ao mesmo tempo Que você defende O jogo Ele É meio Diferente Nesse ponto Porque na maioria dos jogos Você dá o parry Apertando o botão de defesa Em cima do tempo Aqui É o botão de esquiva Que você dá o parry E acaba Que muitas vezes Você erra o parry Você toma dano Puta errado O parry Só que Olha que legal Você pode defender E Quando você está defendendo Você dá o parry Caso você erre o parry Você vai defender o ataque Isso é muito bom Tem alguns casos Algumas exceções Que dependendo do time Que você fizer Isso mesmo defendendo Você vai tomar o dano Mas a grande maioria Das vezes Isso vai te salvar E muito Ainda mais se você está Pegando o costume Do parry ainda Do defletir Então faça isso Cara Acho que essa que é a dica Mais importante Desse vídeo Use a defesa E Vai tentando dar parry Com a defesa levantada Tem inimigos que dão Um ataque de 5 hits De uma vez ali E as vezes você erra O primeiro parry E você perde o time todo Você toma os 5 hits do inimigo Então use Cara Isso é muito bom Você claro Vai perder barra de espírito E consequentemente Se você defender muito E errar muito o parry Você vai ficar com fadiga Mas eu acho que É melhor do que você errar E perder vida Da minha opinião É um risco menor Bem menor E se você errar o parry E a defesa dele A barra desce muito pouquinho Então Vale a pena E Faça isso Cara É muito importante Outra coisa Que pode parecer Óbvio Mas Eu preciso falar Use arco e flecha Ou Aqueles dardinhos Que você ataca de longe Pra você eliminar Inimigos ali Mais fracos As vezes você tem Vários arqueiros no telhado Ou alguns inimigos cercanos Um inimigo Que está perto De um inimigo forte Você pode tentar Atraí-lo Muitos inimigos São lerdão Então As vezes o inimigo Está meio perto Você atira E ele não vai ver Está dependendo A não ser que esteja Um de frente para o outro E aí você pode Atrair esses inimigos Finalizando eles E derrotar o chefão Então é muito importante Mas tem uma coisa Você pode Sempre que você for Ali No estandarte Comprar suprimentos E você pode Comprar flechas Então sempre faça isso Só que a minha dica é O máximo Acho que dá para carregar De flechas É 10 Bestas são 8 Então Compre apenas o máximo Que você vai utilizar Por que? Se você comprar mais Que você tem Ele vai para o depósito Só que Olha que é meio troll isso Tudo que vai para o depósito Ele não recarrega Então por exemplo Você comprou 100 flechas Você vai ter 10 flechas E 90 vai para o depósito Você gastou todas as flechas Você vai no estandarte Recarregar a área Ele não vai recarregar Suas flechas Você tem que pegar Suas flechas No ferreiro Lá no mapa principal Naquela hub Então tipo Você vai ter que sair da missão Resetar a missão Para ir no ferreiro Então Não vale nada a pena Então não gaste Mandando itens Para o depósito A não ser que sejam itens Que depois você vai usar Quando você estiver no ferreiro E tal Ou quiser vender depois Você pode mandar para o depósito E tal Alguns itens Quando você está cheio Eles vão para o depósito Aí não tem muito o que fazer Mas se você for comprar Não compra esse excessivo Porque eles vão para o depósito E você Não vai utilizar Você vai gastar só o dia em dia Não é muito raro Dinheiro nesse jogo Mas Não tem necessidade Outra coisa Para você olhar Nas armas É o Substatus Dela Aproveitando essa Mesma arminha Que eu estou utilizando Aqui A gente consegue ver Ali embaixo Defesa espiritual De aliança Perda de espírito Para se proteger Dano contra Inimigos Ali Com efeitos Ali negativos Ganho de QI genuíno Então Né Essa aqui no caso Por exemplo Eu ganho mais 7.5% De itens Que é o QI genuíno Que serve para você Upar o personagem E você vai querer alterar Isso aqui Dependendo com a sua build Tá Depois Quando você conseguir Acesso ao ferreiro Né Você pode vir Falar com o ferreiro E você vai poder Encaixar E aí Você vai poder Modificar Você vai poder escolher Um espaço E poder tirar Por exemplo Se eu quiser tirar Perda de espírito Ao se proteger Eu posso lá tirar E depois Eu posso Colocar O que eu quero E aí tem vários Você desmontando As armas que você tem Você vai desbloquear Mais coisas ali Que você pode usar Tá No caso aqui Eu posso por exemplo Aumentar minha recuperação De PV E o ganho de espírito Por aí vai Tá Então Eu posso escolher Poder de ataque de pedra Eu posso colocar Esses substatos Você vai ter mais substatos Conforme a arma Tenha mais estrelas Então por isso Que é interessante Você usar armas Quatro estrelas Né Porque elas vão ter Mais substatos Com mais efeitos Aí E vale a pena Você tentar procurar Né Nas armaduras Também a gente tem isso Então vale a pena Você tentar procurar Sempre Um item Que Ou uma armadura Que tenha efeitos Especiais ali Parecido com o que você quer Ou você pode mudar No caso aqui Eu tenho uma que dá Dano de ataque corpo a corpo E isso aqui Dá pra mudar E eu coloquei Por exemplo Outras armaduras De dano corpo a corpo Também Que é pra aumentar Meu dano Então o substatos É muito importante É o que vai Compor também A sua build Principalmente nas armaduras Onde você vai querer Ficar modificando Esses substatos Aí no ferreiro Os itens pra você Modificar o substato São muito baratos É só você pegar Os itens que você Não tá usando E ir em reciclar Né Você pode reciclar Esses itens E aí você vai ganhar Ali materiais E também você vai ganhar Às vezes Até um substato novo Pra você colocar Você pode Né Se você tá no começo Do jogo aí E tá fazendo besteira Na sua build Fique tranquilo Você pode resetar Tranquilamente Os seus atributos E até a sua aparência Né Tem um NPC Na cidade ali Naquela cidade principal Que você pode Redefinir os seus parâmetros E tipo É muito de boa Você não precisa de itens Você não precisa de nada Pra redefinir parâmetros Você vai entrar no menu E você pode diminuir E aumentar outra coisa Você pode fazer isso Quantas vezes você quiser Zero burocracias E você pode Ali E ficar colocando Os status Ficar trocando de build Testando Ah Pegou uma arma Que escalona muito bem Com fogo Vem aqui e muda Se tu não estiver usando Um elemento de terra Por exemplo Vai mudando Vai testando Você pegou outra arma Melhor você vem aqui Reseta de novo Seja feliz Porque não tem burocracia nenhuma É muito bom resetar aqui no jogo Se você estiver achando o jogo Muito tranquilo Você pode ir ali Tirar alguns companions Da parte Existem missões principais Que O parceiro Que vai ali na batalha Ele é meio que obrigatório Né Por mais que você morra Na partida ali Na missão Quando você volta Ele está lá Você não precisa invocar ele Igual alguns outros Você pode sim Se você quiser Achar muito fácil Tirar Tem um itemzinho Que se chama Ramo do Salgueiro E você pode usar E simplesmente O personagem vai parar De te seguir O tempo todo E mesmo se você falecer Você voltar Ele não vai estar ali Aí você vai ter que invocar ele Normalmente usando os itens de invocação Se você caso Querer ele de volta Então É bem interessante Para quem está buscando Uma dificuldade maior Está achando o jogo Talvez muito fácil Ou quer testar as suas habilidades E falhar como eu Pode fazer isso aí Cara Uma coisa Que esse jogo aqui Me deu uma leve ilusão É o viajar dele Todo estandarte Tem a opção de viajar Né E eu achava Que a gente poderia Viajar Durante o combate Durante a missão E você não perde a missão No Nioh Você perde a missão Você tem que Resetar a missão inteira Se você quiser sair Para entrar no lobby Mexer no ferreiro E aqui Pelo que eu vi Também acontece isso Mas tem exceções Então quando Tu tiver numa missão Você quiser mudar Para outro local Ou ir para o vilarejo Por exemplo Você vai Na viagem Aperta Que ele vai aparecer Uma mensagem Falando Se você prosseguir A sua missão Será resetada Ou ele fala Que sua missão Será salva Até onde eu vi Apenas no campo De treinamento Que é tipo Treinamento básico Que você pode Treinar as suas habilidades Que você consegue viajar Sem você perder A sua missão Fora isso Não dá Todas as que eu testei Pelo menos Então fiquem de olho Se você tiver empacado Se você quiser fazer Alguma missão secundária E você quiser voltar E ir para a missão secundária Vê a mensagem Que vai aparecer para você Antes de você viajar Quando você clicar na missão Ele vai aparecer Uma mensagem Você vai resetar Ou ele vai falar Ah você vai continuar De onde estava E aí tu vai saber Uma dica muito importante Não descanse do checkpoint Quando você chegar nele O que acontece A não ser que você queira Um paus do personagem Quando você limpa Quando você limpa todos os inimigos Ali do mapa E você acha uma área De checkpoint Onde você coloca o estandarte O que acontece Você coloca o estandarte Toda a sua vida Vai encher E todos os seus potes De cura Vão encher Entretanto Os inimigos Eles não vão voltar E aí é muito bom Se você estiver Explorando ainda Porque as vezes Você acha um estandarte Tipo vou já Colocar o checkpoint Aqui para acaso Ter ruim Mas se você Não entrar nele Não acessar o checkpoint Não interagir com ele Só colocar ele Você vai encher Todas as suas porções Você vai curar tudo Curar seus parceiros Ali E você vai poder explorar Ainda o que está faltando Sem os inimigos Que você já derrotou Eles não vão dar respawn Então isso é interessante E pode ser utilizado De forma bem estratégica A não ser que você esteja com Ah estou com muita coisa Aqui para upar E tal Aí você tem que ver Eu quero fazer os inimigos Voltarem agora Para upar o personagem E aí você coloca isso Na balança Se você quer fazer Ou não Uma coisa Que é muito Importante É você Utilizar O stealth E o high ground Que é subir em áreas O jogo Ele se dá muito Disso Você vê as vezes Um inimigo forte Principalmente aqueles inimigos Que são líderes Que tem o símbolo De um triângulo Que eles servem Geralmente para desbloquear Checkpoints Eles estão cercados De outros inimigos E você vai querer Tentar chegar Na massa alta Senão você vai Acertar tudo Você vai pegar tudo Para cima de você Uma das dicas Que eu falei É usar a flecha Outra dica É você buscar Um caminho alternativo Quase sempre Tem um caminho alternativo Onde você consegue Pelo menos Eliminar alguns inimigos Ao redor Ou você consegue As vezes Uma área alta Que você consegue Dar um golpe crítico Caindo por cima Em cima desse inimigo Foque sempre Em um inimigo Que tem A maior moral Porque eles são Mais difíceis E você quer tentar Derrotá-lo O mais rápido possível E depois você lidar Com os pequenininhos Que são mais fracos Mas alguns inimigos Eles compartilham Meio que forças Então você eliminar O máximo que estão ao redor Você vai enfraquecer Ali aquele inimigo Em questão A barra dele vai cair Muito mais rápido Se você fizer isso Então use o stealth Para isso Outra dica do stealth É que em alguns momentos As vezes funciona As vezes não Se você está com preguiça Tem que ficar andando Devagarzinho Atrás do inimigo E tal Tu pode tentar Correr muito rápido E apertar O botão de ataque crítico No caso Triângulo ou Y Para você tentar Usar o O stealth Porque é tão rápido Que você corre Para o seu inimigo Que não dá tempo De ele te detectar As vezes não funciona As vezes funciona Quando você está bem De saco cheio Você quer fazer isso A não ser que seja Um inimigo muito forte Aí você vai ter Que querer ter mais cautela Mas inimigo mais normal Pô Chegou ali Se você conseguir Dar um crítico Você teve vantagem Pelo menos E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Um grande beijo Um grande abraço Um beijo para o povo Até a próxima E tchau E tchau